Olá, bem-vindos a Um Como. Hoje vou-vos ensinar a fazer esta pulseira de elásticos. Estão preparados? Para fazermos a nossa pulseira de elásticos, vamos precisar do tiar, da agulha, de um fecho em S ou em C e de elásticos. Eu vou escolher o preto para a parte de fora da pulseira e na parte de dentro vou colocar elásticos amarelos e verdes. Vocês devem colocar o vosso tiar desta forma, com todas as três filas paralelas umas às outras, assim, sem ter nenhuma fila mais saída para fora. E vamos, então, começar a cotear assim. Eu vou até colocá-lo assim na horizontal e com as aberturas viradas para lá. E vou começar por colocar os elásticos da cor de fora da minha pulseira, que são os pretos. Vou começar, então, aqui, onde as aberturas estão viradas para aqui, para este lado. E vou começar por colocar o elástico da fila do meio, do pinto da fila do meio, para esta fila aqui deste lado. Assim. Ok? De aqui para aqui. E agora vou preencher toda esta fila com elásticos da mesma cor, a cor que vou utilizar para fora. Assim, de forma normal, até cá acima. Ok? Assim, desta forma. E vou preencher até chegar aqui ao fundo do teatro, nesta fila. Quando chegarem, então, aqui ao fundo, coloquem um elástico do pino desta fila para o pino do meio, na horizontal. Ok? Assim. Devem ficar com os vossos elásticos assim. E agora vamos fazer, começar aqui de novo nesta ponta, onde começamos, e vamos fazer o mesmo do outro lado. Começamos por pôr um elástico no horizontal, do pino do meio para a fila de fora, e vamos preencher esta fila toda de fora, até ao fundo, como fizemos do outro lado. Quando chegarem este pino, coloquem novamente um elástico no horizontal, da fila de fora para a fila do meio. Assim, assim, os vossos elásticos devem ficar assim no tear, e agora convém baixá-los todos, e puxá-los assim para baixo, porque depois vamos adicionar mais elásticos em cima, e é mais fácil. Agora, vamos começar a colocar os elásticos que vão ficar na parte de dentro da nossa pulseira. Eu vou usar primeiro os amarelos, e agora vamos usar dois elásticos de cada vez. Ok? E vamos começar no pino do meio, na fila do meio aqui da ponta, neste pino, e agora vamos colocar só os elásticos assim. Vamos colocá-los e deixá-los assim, sem esticar para mais nenhum pino. E vamos pôr no pino ao lado, também, dois elásticos de cada vez, e agora vamos seguir nesta fila para cima, sempre assim, a colocar dois elásticos de cada vez, sem esticar nem nada, basta colocá-los assim no pino. Vamos fazer isso até este pino aqui. Pronto, eles devem ficar assim, devem deixar este último pino sem nada, devem acabar de colocar os vossos elásticos neste pino aqui. Pronto, tenham agora cuidado, como eles não estão esticados, podem sair facilmente do vosso tiar, e eu agora vou virar o tiar para este lado, porque é mais fácil agora explicar-vos o passo seguinte. Agora vou colocar os elásticos da minha outra cor, os verdes, e vou começar por colocá-los. Estes aqui também vão ser utilizados dois elásticos de cada vez, e estes vamos colocá-los na diagonal. Vou começar aqui neste pino da fila do meio, e vou colocar os dois elásticos, e esticá-los para o segundo pino da fila da direita, assim, onde colocámos estes elásticos amarelos, assim. E agora vou agarrar em mais dois elásticos, e vou colocá-los aqui deste pino, esticá-los até o terceiro pino da fila da direita, sempre assim na diagonal, e vou fazer o mesmo até ao final do tiar. Vou explicar mais uma vez, vou colocar aqui, esticar, e vem até este pino aqui, ok? E agora os próximos elásticos vão ser aqui postos, depois aqui, 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 sempre na diagonal até ao final. E sempre, utilizem sempre dois elásticos de cada vez. Pronto, devem então acabar aqui assim, deixando este pino sem elásticos, e eles devem ficar assim no vosso tiar, ok? E agora, vamos começar, então, a puxá-los, e vamos começar aqui deste lado, ok? Onde temos aqui estes dois elásticos soltos na fila do meio. Vamos então começar por agarrá-los, vêm aqui com a agulha de lado, ok? Mas, primeiro, os elásticos amarelos nós agora vamos puxá-los assim na diagonal, ou seja, nós temos estes elásticos verdes assim na diagonal para este lado. E agora os amarelos vamos fazer, vamos colocá-los na diagonal para este lado, de forma a formarem cruzes, ok? E agora, estes elásticos amarelos que temos aqui, os soltos, deste pino do meio, vamos puxá-los assim até este segundo pino da fila da esquerda, ok? Só que estes amarelos vão ter que ficar por baixo destes verdes que estão aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar estes verdes, até posso tirar com as mãos para vocês verem melhor. Vou tirá-los e vou pô-los aqui neste pino e agora vou puxar estes amarelos até lá, assim, ok? E agora vou voltar a puxar estes dois elásticos verdes até este pino, que era onde estavam, ok? Desta forma, os amarelos puxei-os até aqui e depois voltei a colocar o elástico verde aqui por cima. Pronto. Agora, o processo a partir de agora já é diferente. Agora, nós vamos puxar estes dois amarelos até a este pino. Só que nós queremos que estes dois amarelos passem por debaixo destes elásticos verdes. Então, para isso, o que vamos fazer é o seguinte. Primeiro, vamos tirar estes dois verdes deste pino, porque é onde vêm os amarelos e têm que ficar por baixo. Vamos pô-los aqui provisoriamente e neste elástico aqui verde puxamos esta parte para o outro lado e agora puxamos estes dois amarelos até este pino. E agora estes elásticos verdes puxamos para este lado, vamos puxá-los outra vez para o outro lado, assim. E agora puxamos o elástico amarelo até este pino aqui, que é onde queremos que ele fique. E neste pino aqui, vamos voltar a colocar o elástico verde, novamente deste lado. E este elástico verde, esta parte de cá, vamos passá-la para este lado, ok? Porque o que nós queremos é que o elástico amarelo aqui passe por baixo do verde, ok? Vou explicar-vos novamente. Então, agora temos estes dois amarelos aqui, que temos que esticar, vou-vos mostrar, vou só colocar aqui neles, até a este pino. Então, o que temos que fazer é tirar estes dois verdes deste pino, provisoriamente colocá-los neste pino aqui do meio. Queremos que os elásticos amarelos passem por baixo deste elástico aqui, então vamos colocar assim, atrás. Primeiro puxamos os amarelos até o pino do meio, assim. E agora estes elásticos passamos para o lado lá, desse pino. E agora puxamos os amarelos até o pino que queremos, que é este. Ok? E agora vamos voltar a buscar os verdes, colocamos em cima. E agora aqui no meio basta passar esta parte para o lado lá do pino, de forma a que então os elásticos amarelos fiquem a passar por baixo. Vou-vos explicar novamente. Então, agora temos estes dois amarelos, queremos esticar até aqui. Então, o que é que temos que fazer? Tiramos provisoriamente estes dois verdes, até aqui ao pino do meio. Queremos que os elásticos amarelos passem por baixo destes verdes, então passamos esta parte para o lado lá do pino. Esticamos os amarelos até este pino do meio. Puxamos os elásticos verdes todos para o lado de cá do pino, assim. De forma a ficar por cima dos elásticos amarelos e depois puxamos os amarelos até este pino. E vamos agarrar nestes verdes que estavam lá novamente e colocá-los por cima. E esta parte aqui do verde passa para o lado de lá deste pino. Ok? E agora é só continuarem a fazer isso. Quando chegarem aqui acima, eu explico-vos novamente como é que iam de fazer. Vou-vos só explicar mais uma vez para entenderem melhor. Então nós queremos esticar estes amarelos até este pino. Então tiramos os elásticos verdes provisoriamente para o pino do meio. Queremos que eles passem por baixo destes elásticos. Então passamos esta parte do elástico para o lado do pino. Puxamos os elásticos amarelos até o pino do meio. Voltamos a passar estes elásticos para o lado do lado do pino. E puxamos os amarelos até este pino. Voltamos a colocar este elástico. E esta parte volta aqui para o mesmo sítio. Ok? Agora é só continuar então com este processo até ali ao final. Quando chegarem até ao final eu depois então explico-vos como é que tem que fazer para o final. Quando chegarem aqui continuam a fazer a mesma coisa. Só que aqui soltam então este para aqui. Este passa para ali normalmente. Puxamos o amarelo e agora passamos os verdes para o lado de cá do pino. Puxamos o amarelo até este pino aqui. Voltamos a colocar estes verdes no sítio. E puxamos esta parte do verde para o lado do lado. Ok? Agora vamos puxar estes amarelos até este pino. Para isso só temos então que passar este elástico para lá. Passar os amarelos até aqui. Passar os verdes para lá de cá do pino. E agora puxar o amarelo até este pino aqui da ponta. E voltar a colocar então este aqui. Agora só faltam estes dois amarelos. Estes dois amarelos vão ficar neste pino aqui do meio. O que vamos fazer é tirar estes dois elásticos que temos aqui em cima. E segurem-nos com a mão. E agora puxem os dois amarelos até o pino do meio. E voltem a colocar os verdes neste pino. Pronto. Devem ficar então com os vossos elásticos com este efeito. Eles ficam sempre todos cruzados. Podem utilizar várias cores assim para fazer padrões. Agora o que nos falta ainda é entrelaçar estes elásticos pretos que estão aqui por baixo. Que é a parte de fora da nossa pulseira. Para isso devem virar o tiar. De forma a que as aberturas dos pinos fiquem voltadas para vocês. E neste pino aqui da fila do meio vamos pôr uma cap band. Eu até vou utilizar preta. Da cor da parte de fora da pulseira. Vou colocar, torcer e dar assim duas voltas. Assim. Agora o que temos que ir fazer aqui para começar. Vocês têm aqui este primeiro elástico preto. Que vem deste pino aqui. Coloquem a vossa agulha. Empurrem todos estes elásticos. E vão buscar o elástico preto. Tragam-no até este pino. Ou seja, vamos aqui. Puxamos. Cuidado para estes não saírem. E com cuidado. Vamos trazer até ao pino da direita. E agora este último vem para o pino da esquerda. Vamos piscá-lo. E trazemos então até ao pino da esquerda. Agora é fazer o mesmo em cada fila. Vou começar com esta fila. Colocamos aqui a agulha. E vamos buscar o último elástico que está no fundo. No meu caso é preto. E trazemos até ao pino a seguir. E sempre assim até lá ao fundo. Vem chegar a este pino aqui. Puxem o elástico que está no fundo para o pino da fila do meio. Ok? Assim para o lado. Ok? Desta forma. Agora voltem aqui ao ponto inicial. E agora temos que entrelaçar os elásticos então estes pretos que estão aqui em baixo. É fazer da mesma forma. Colocarem a vossa agulha dentro do pino. Irem buscar o último elástico. E trazer até o pino a seguir. Sempre até lá ao fundo como fizemos do outro lado. Quando chegarem a este último pino vamos fazer o mesmo. Vamos puxar este último elástico para o pino do meio. Ok? Pronto. Os vossos elásticos devem ficar assim no tiar. Agora já estamos então prontos para o estirar. Para isso coloquem neste pino aqui do meio. A vossa agulha. E tragam-na assim do lado. E agora vamos colocar um elástico na ponta da agulha. Esticar. E trazer até acima. Às vezes os elásticos saltam. Assim. E colocamos a outra parte dentro da agulha. E agora já podemos puxar os nossos elásticos então do tiar. Pronto. Como bem. Temos aqui então a pulseira feita. Deem assim um jeitinho. Para ela ficar um bocadinho mais aberta. Ela fica assim. E como veem ela é muito pequenina. Nós temos que fazer um acrescente. Para isso eu vou colocar a mesma quantidade de elásticos nos dois lados. Para ela ficar mais certinha. E vou então. Coloquem o vosso tiar. Desta forma. Com as aberturas viradas para lá. Eu vou utilizar a mesma cor que utilizei para fora. O preto. Vocês façam como quiserem. E vou então colocar só três elásticos. Vou pôr três de cada lado. E para mim é o suficiente. Vocês depois veem. Quantos é que precisam. Vou colocá-los assim nesta fila da ponta. Assim. Os três elásticos. De forma normal. E neste último pino. Vou passar. Estes elásticos assim para o dedo. E vou colocar estes elásticos aqui no último pino. Assim. E esticar. Desta forma. Ok. Agora vou virar o tiar. De forma que as aberturas fiquem voltadas para mim. E vou começar aqui a entrelaçar os elásticos. Ok. Assim. Até o final. E agora neste último pino. Vou colocar então o fecho. Jantar os elásticos. E venho aqui de lado. E coloco o fecho. Se vos der mais jeito. Também podem esticar os elásticos até o pino a seguir. Para ficarem aqui com uma abertura maior. E colocar o fecho. Agora vamos tirar. Fica assim. Então este acrescento. E agora vou fazer o mesmo deste lado. Vou colocar três elásticos. De forma normal. E agora neste último pino. Vou puxar aqui então. Este elástico preto. Aquilo que nós demos três voltas no final. E vou então pô-lo neste pino aqui. E vou esticá-lo. E agora entrelaço estes elásticos. Como fizemos. Vou então passar estes elásticos para o pino do lado. Que dá-me mais jeito para colocar o outro lado do fecho. Vou tirar só esta parte aqui. Porque os elásticos estão muito esticados. Depois podem partir. E vou colocar então a outra parte do fecho. E tirar. E pronto. Assim temos um acrescento. Com o mesmo número de elásticos dos dois lados. Pronto. Já tenho então a vossa pulseira feita. Espero que tenham gostado. Podem ver mais vídeos de elásticos no nosso canal. Subscrever e visitar-nos também. www.uncom.com.br Até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri